Assina essa cascavela aí, rapaz! Ó Seusmar, para trabalhar aqui nas sopeças, o senhor precisa ter experiência para entregador. Assina essa cascavela aí, rapaz, deixa o resto comigo. Cadê a moto? Ó Seusmar, tem essa bateria para fazer entrega ali na cidade de jardim. Não sou a quente desse. Tem que trabalhar, né, chefe? Vamos lá, né? Até logo, Marabão. Só o quente desse acaba... Estou roubando o inútil seco. Oi, patrão. Cadê tu, rapaz? Não, o trânsito está de marra aqui. Muito carro demais. Não dá para entregar não, deixa para amanhã as entregas. Tu está roubando? Não mexeu bem aqui. Não mexeu bem aqui não. Olha Seusmar, para trabalhar na Globo GPS, consertando monitores e antenas das máquinas agrícolas, você tem que ter flexibilidade e comprometimento com o cliente. Assina essa serpente aqui. Ô, camisona bonita! Aí Seusmar, na forma da empresa. Vai lá atender o cliente para nós Seusmar. Eu sei... É... Não é porque hoje é sexta não, mas é porque o gás lá em casa acabou. Não tinha como você me agasar um adiantamento aí não. Quanto que é o gás Seusmar? Quinhentos. Quinhentos, Seusmar? É, me agasar aí, moço. Que gás é esse? Desconta no salário. Tá bom Seusmar. Valeu. Eu não trabalho de... É só trabalho de segunda a quinta. Hoje é sexta. Vai Seusmar. Segunda eu volto. Ô Seusmar. Vazando o líquido e gel do monitor. Está vazando. Resolve aí para nós. Pode deixar que eu resolvo. O problema é só o vazamento. Pode deixar. Patrão. Está no gralo aqui o serviço. Seusmar. O que você fez? Tirei o vazamento. Botei um balde embaixo. Seusmar. Quebrou aí. Resolve para nós. Deixa comigo. Vou resolver aqui. Seusmar. O que você está fazendo? Trabalhando. Não carece botar esse novo não, moço. Guarda aí para outra hora. Guarda o seu dinheiro. Só um balde aqui resolve. Seusmar. Diz que me ama. Diz que me adora. Bate o aviso delas tudinho. Não dá conta. Eu dou conta aqui só viu. Vamos para o Cine. Sério mesmo. Vem aqui. Se eu deixo direito eu não vou trabalhar aqui mais não. O que é isso aqui? Esses são os acompanhamentos. Para comer com o que? Com açaí. Não carece isso aqui não. Para rogar fora. Bota só um litro de farinha de pulpa aqui. Um prato. Para cada cliente. Para rogar fora. Eu estou. 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 Seusmar. Para ser técnico em ar condicionado. Você tem que ter muita responsabilidade. Assina essa cascavelha aí. O resto é comigo. Oh dona Cláudia. Está no grale. Agora vocês vão dormir no frio. Seu armaz. Ficou bom mesmo. Já está esfriando até aqui fora. Olha Roberto. Seu armaz. É bom mesmo. Se está gelando aqui fora. Imagina lá dentro. Mas não está muito quente aqui não. Seu armaz. Está meio quente aqui dentro. Não dona Cláudia. Tem que esperar um pouquinho. Você está meio agoniado demais dona Cláudia. Está dando 60 graus. Estou vendo aqui. Está errado isso? Não dona Cláudia. Eu sei o que é isso aí. Quando a mulher já chega nos 45, 50 anos. Tem a tarde da menopausa. É um calor horrível. Menopausa é tua mãe. Calma. Não dona Cláudia. Tem que ter paciência também. Não dona Cláudia. Você está criando caos. Se você não quiser pagar. Não tiver o dinheiro. Fala que eu venho buscar com 15 dias. Eu faço teatro para você. Não fica criando caos não. Ah, 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 ah. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like até o próximo vídeo.